Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você, muito bem na sua casa, muito bem com as pessoas que estão aí ao seu redor, muito bem com as pessoas que você protege, eu espero que todo mundo esteja aí passando por esse momento difícil mundial, momento difícil na saúde, momento difícil na inflação, eu espero que vocês estejam conseguindo passar por isso aí, renovados, porque vai passar, um dia tudo passa, eu espero que estejam fazendo aí teus corres financeiros para poder ter dinheiro de fazer suas coisinhas, eu espero que você esteja aí se cuidando, se cuidando, fazendo não se corre para poder pagar alguém para fazer tua unha, tua sobrancelha, teu cílio, né? Uma depilação, mas se você não tem dinheiro para isso, você mesmo pode fazer em casa, se cuidar aí, das duas formas de se cuidar, você mesmo ajeita tua unha, você mesmo ajeita teu cabelo, tua sobrancelha, assiste uns vídeos aí no YouTube para aprender, eu espero que você esteja numa vibe muito legal de pôr em prática tudo aquilo que você se prometeu lá em dezembro de 2021 para sua vida ser melhor, eu espero que você esteja se dando prioridade, eu espero que você esteja sendo a sua prioridade. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40, aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre unha, mãos, hidratação no geral, perfumaria no geral, falamos sobre cílio, sobrancelha, maquiagem, lábios e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, já deixa o seu like para fortalecer aquele like da amizade e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá tem resenha, aqui tem resenha e a gente vai uma lembrando a outra de se cuidar, se amar, se respeitar e se priorizar. Hoje vamos falar de mãos, vamos falar de mãos, hoje não vou aparecer, vamos falar de hidratação para as mãos, vamos falar de preço, qualidade, preço baixo, qualidade alta, vamos falar nisso, vamos embora. Vizela que é uma marca que vocês conhecem muito bem aí na maquiagem, que tem uma base muito bem conhecida, um corretivo, sombra, iluminador, agora está entrando pesado na skincare, na hidratação, pesado e com produtos de qualidade, com preço até acessível, tá? Eu acho que é bem acessível mesmo, pelo que a gente vê por aí. Esse aqui é um brinde, esse aqui é uma amostra, olha que grande a amostra, deixa eu ver quantas gramas? 20 gramas, tá? Vem produto pra caramba, mas tem o grande, que é para vender o de 50 gramas, é mais magrinho e tal. Ai gente, é gritaria aqui no quintal, vamos continuar. Esse aqui é um creme para as mãos, tá? Ó, um creme para as mãos, eu recebi da loja Ingrid Cosmetics aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, tá? Tem Campo Grande e Santa Cruz aqui no Rio de Janeiro, mas ela envia para todo o Brasil, vou botar o site aqui, é www.ingridcosmeticos.com.br Ó, é, veio pra mim, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse creme hidratante, tá? Porque ele veio pequenininho, mas o de 50 também é pequenininho, é uma embalagem muito fofa com pandinho, olha, que panda lindo. E dá para você carregar na bolsa, porque eu não gosto de ficar com a mão que não dê para hidratar, tá? Eu não gosto com a mão toda cheia de marquinhos, eu não gosto. Deixa eu falar da composição, a composição vem manteiga de karité, que hidrata o mundo, né? Muito boa mesmo, óleo de amêndoas aí, desde sempre nas composições a gente usando até puro, né? Glicerina vegetal, glicerina para cabelo, para corpo, para tudo é bom, e depantenol. Depantenol ele é maravilhoso, porque ele é, ele tem uma capacidade muito grande de penetração e hidratação, tudo que tem depantenol eu gosto muito, tá? Ele tem um cheirinho, quer ver? Sabe, um cheirinho meio de nívea, o cheirinho dele, aí vem assim nessa consistência, ó, vou mostrar aqui para você, a consistência, ó, ele é grossinho, ele não cai, tá vendo? Ó, aí você carrega na bolsa, na viagem, ó, ó, olha lá, ainda estamos usando muito álcool gel, que resseca a mão pra caramba, você joga na bolsa, aí você vem, ó, ó, o problema maior da hidratação, sabe o que que é? É que as pessoas não querem esperar o produto penetrar, você só vai parar de fazer essa massagem, essa sua mão, que já é relaxante e gostosa, quando o produto penetrar na sua mão, tá? Ó lá, tá vendo? Ó, olha lá como é que fica a mão, ó, e o cheirinho vai embora, tá? Você que tem sensibilidade com cheiros, não se preocupe com o cheirinho óptimo, vai embora, tá? Além de tudo, eu também usei ele, eu testei, sabe, de que quem me acompanha sabe que eu não faço vídeo de primeira impressão, não gosto, né? Ou eu uso antes ou não faço nenhum vídeo. Hum, quer abrir não, é? Vamos abrir. Eu tenho usado ele pra cutilar as cutículas hidratar, tá? Ó, aí você vem aqui assim, ó, ó, e coloca nas cutículas, olha. Você pode deixar assim um pouquinho, cinco minutinhos, depois você vem com algodão e bebecila e coloca, tá bom? Eu levei pra fazer a unha do pé e a manicure, ela passou no meu, nos dedos do pé, nas unhas, nas cutículas, né? Pra falar a verdade. E depois ela veio com um saquinho assim, uma luvinha de pé e saiu esfregando e ela gostou muito e ela vai contar. Só entrar no site da Vizela, tá? www.vizela.com.br. Pronto. Ó, aí você vai e coloca um algodãozinho molhado, uma luvinha, um pouquinho de água, espirro, uma aguinha, tá? E de noite, antes de dormir, você pode hidratar a sua cutícula, ó, fazendo assim, olha, olha. Ó, poucos sabem, mas cutícula resseca muito. E é o ressecamento que faz com que a unha entre e encrave, tá? Até mesmo a da mão. Aí você vem assim, ó, ó, tá vendo? Ó, você tem que esfregar assim, tá? Senão não vai hidratar não. É a última coisa que eu faço, sabe por quê? Porque durante o dia eu vou sempre tá fazendo as coisas, cuidar das crianças, fazer comida, tá? Aí você vem assim, ó, até entrar mesmo, ó. Aí sempre vai migrar pra comida, pro lanche, pras coisas que você tá fazendo, tá? Aí você faz de noite antes de dormir, ó. E quando eu tô na rua que eu vou, passo muito álcool gel, tá? Aí eu vou assim, ó, entro na Uber, passo álcool gel, aí depois eu passo logo, deixo a mão, é, absorver, né? A pele da mão absorver e eu venho logo com o hidratante dentro do Uber, dentro do carro do Uber, tá? Aqui, ó, ó lá. Olha como é que fica, gente, que graça. Tudo hidratadinho, ó, a mão, tá? E o cheiro, ó, vai embora se você tem alguma intolerância a cheiros, tá? Então tá aqui, ó, a minha dica de hoje, ó, creme, bisela, creme pras mãos, hidratante com manteiga de karité, óleo, já dá o print aí, óleo de amêndoas, glicerina, vegetal e depantenol, aquela glicerina pura, tá? É, é não oleoso e livre de óleos totalmente, tá bom, gente? Bom, essa foi a minha dica, a minha indicação, a minha resenha, como vocês gostam de falar. E se você ficou até aqui, deixa aquele like, aquele like que vai ranquear o meu vídeo, que vai avisar pro YouTube que você gostou do meu conteúdo. Se você digitou uma tag, uma busca, uma pesquisa, tava sapeando, clicou em cima, caiu de paraquedas, eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando os 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou os 40. Falamos sobre rugas, falamos sobre cabelo branco, maquiagem, abertura de caixa, batom, falamos sobre lábios, unhas e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece o meu like, esmarga do like e vai no meu Instagram, arroba Passando os 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha e aí a gente vai nós duas, uma lembrando a outra que a gente tem que se cuidar, tem que fazer a nossa skin care, tem que cuidar do cabelo. Palavra de ordem, separe o momento do dia pra você, como você faz com a louça, com a roupa pra passar, com as crianças. Aquele momento em que você vai tomar um banho demorado, que ninguém vai te chamar. Aquele momento em que você vai se depilar, que você vai cuidar do seu cabelo. Separe um dia da semana para uma skin care diferenciada, cabelo, uma hidratação diferenciada. Separe um pouco do seu salário para os seus altos cuidados. Se ama amiga, se dá a prioridade. Um beijo grande, tchau! Tchau amiga, tchau! Se cuida, tchau! Tchau!